O custo diário de um dissente nas escolas é dado pela função, ó, deu uma função, lembra? Função rima com substituição, tá ali a função. Em que x é o número de dias e f de x o custo total por aluno em reais? Uma vez que o ano letivo tem 200 dias, o custo total por aluno em uma escola é de... Opa, vamos lá, ó, a função é essa aqui, f de x igual 1,2x mais 1,99, beleza? E aí, ó, quando ele fala, ó, uma vez que o ano letivo tem 200 dias, então o ano tem 200 dias, ou seja, ele mandou que x é igual a 200, porque dia é x, né? Aí o custo total por aluno, ele quer f de x, o custo total por aluno, zero trava. Custo total por aluno, custo total ele falou que é f de x, tá escrito ali, função rima com substituição, vamos substituir. Então vamos lá, f de x, né, ou seja, x é 200, eu quero achar na real f de 200, onde tem x eu boto 200. Então vai ficar 1,2 vezes 200 mais 1,99, né, porque f de x é f de 200. Então vai ficar como f de 200, onde tem x eu boto 200. 1,2 vezes 200, galera, quanto dá? 1,2 vezes 200 dá 240, mais 1,99. Então o f de 200, família, vai dar 241,99. Morreu, 241,99. Qual é o meu gabarito aí, galera? O meu gabarito é a letra A de I love o método MPP, beleza? Beleza?